Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. No capítulo de hoje da novela Orfãos da Terra, Dalila será desmascarada e julgada. Gabriel foi preso por ter ajudado Dalila em algum de seus crimes. Ele contará detalhes de como conheceu a filha do Sheik, os pedidos feitos por ela para investigar a vida de Laila, sobre a carta que enviou ameaçando no dia do batizado de Raduan, de como arquitetaram um plano para viciar Miguel e até chegar na morte de Paul. Dalila dirá que ele não pode provar nada do que diz. Gabriel também contará sobre o plano para matarem Robson. Dalila negará tudo. Ele mente. Mente para se vingar de mim. Depois será a hora de Fauzi falar. A princípio, ele defenderá Dalila, pois também tem medo de ser preso por falso testemunho. Ele confirmará que viu Robson matar Paul. Depois disso, Fauzi encontrará a Santinha na rua. Pedirá para voltar com ela e dirá que a ama. Ah tá, é? Então prove seu aprendiz de milkshake. Ajude a condenar aquela Dalila, para aquela mulher nunca mais sair da cadeia. Se tu fizer isso bem feitinho, eu volto a falar contigo. E no capítulo de segunda-feira, 16 de setembro, todas as vítimas envolvidas nos crimes de Dalila serão convocadas para o seu julgamento. Dalila será desmascarada por Fauzi. O ex-capanga revelará que Dalila é mesmo assassina de Paul. Eu tenho a prova do que estou dizendo. Um vídeo que Paul Abbas gravou pouco antes de morrer e deixou comigo. Todos ficam em choque ao ver Fauzi tirar do bolso um pendrive e disparar. Aqui, Paul acusa Dalila. Conta todos os crimes que ajudou ela a cometer. E diz que tinha medo dela. Sabia que Dalila podia tirar sua vida a qualquer momento. Dalila acabará condenada após o depoimento de Fauzi. Mas ela agora contará com a ajuda de Youssef para fugir da prisão. Para saber como, clique em um dos vídeos que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.